Quero passar aqui as informações, você lembra que semana passada a gente comentou ontem aqui no Coruatá na TV eu digo isso e falo aqui ó, nós da Rádio Educativa e aqui do Coruatá na TV, da TV Nazaré a gente bateu na mídia, cobrou do governo, esse absurdo que vinha na conta de água dos consumidores nesse mês de maio a conta chegou estourando a boca do balão, pessoas que pagavam 45 na conta de água, a conta veio de 120, 190, de 80 reais um preço absurdo, a gente viu que não estava certo, deixamos o telefone aberto, procuramos as pessoas para cobrar para falar, para denunciar, porque se você não falar, não cobrar, você paga a conta e que conta é essa, ninguém sabe, você consome aí na sua casa, me diga as pessoas dizem, Antônio Silva, mas que absurdo é esse, o que que eu estou fazendo Antônio Silva para que a empresa me mandasse uma conta com esse preço, que eu pagava 45 na minha conta de água a conta veio de 120, que aumento absurdo é esse, a gente viu que estava errado nós da televisão falamos aqui, eu principalmente do Coruatá na TV, juntamente com a minha equipe com o Adriano, com o Elton, com o Givanildo Araújo, a gente falou, deixou o povo falar, deixou o povo cobrar levamos para as autoridades a preocupação e as reclamações da sociedade porque aquele preço da água, da conta que veio do mês de maio não estava correto é um absurdo, mas o que que aconteceu? o prefeito de Coruatá viu, ouviu as reclamações dos coruataenses pelo Coruatá na TV, pela rádio educativa, o prefeito não é o nosso chefe do executivo o que que ele fez? Estava errado? Foi até na Caema lá, conversou e olha o que o gerente da Caema falou da conta do mês de maio ele pediu desculpa, coloque no ar Olha, nós cometemos um equívoco, o senhor governador determinou que nós voltássemos fazer a correção devida e estamos assegurando aqui ao povo de Coruatá que a Caema retornará a tarifa praticada anteriormente aqueles que porventura chegaram a pagar uma conta recebida, a maior ele terá o seu crédito reembolsável portanto, a tarifa volta para a condição de mês passado o mesmo valor de tarifa Então, assunto resolvido Assunto resolvido por determinação do senhor governador A matéria foi feita pelo nosso parceiro de comunicação Pacheco Filho, da TV Difusora essa matéria está disponível na internet você ouviu aí o que que aconteceu? o povo reclamou aqui no Coruatá na TV na rádio educativa o prefeito ouviu levou as reclamações para a capital até o gabinete do deputado Bira do Pindaré a gente tem que ressaltar o trabalho do Bira aqui em Coruatá as pessoas dizem, ah, não sei o que o que eu estou fazendo aqui não é política eu não conheço o Bira, não tenho amizade com ele mas o que a gente tem que dizer é o único deputado que vem aqui em Coruatá que ainda luta se eu falar aqui o que esse deputado já fez por Coruatá você diz, Antônio Silva está fazendo política não estou fazendo política até porque eu não sou de partido nenhum tá entendendo? eu não estou aqui fazendo campanha mas é o único que a gente vê que ainda faz então o que que o Bira fez? o Bira levou o prefeito até o gabinete do governador e o governador mandou o prefeito até a Caema para falar com o gerente para baixar isentar essa conta de água do mês de maio depois que o Coruatá na TV e a rádio educativa botou o povo para falar que o povo reclamou aí teve a pressão e os nossos representantes o representante do povo o chefe do executivo vereadores foram até lá em São Luís lutar para que fosse isento o que que aconteceu? agora o que chama atenção é essa conta que veio exorbitante parece uma xerox uma cópia porque antigamente a conta que vinha para nossas casas se você prestar atenção era diferente toda azulzinha com o símbolo da empresa tudo e essa que veio é como se fosse uma cópia você vai aqui na 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 em qualquer lugar aqui que tira xerox tira um xerox com um documento aqui da cópia e chegou assim tá entendendo? em preto e branco com os preços tudo alterados com uma taxa que nunca foi cobrada em Coruatá e que pessoas de baixa renda como lá no Eco Marajá conta chegou no valor de 180 reais como que pode? mas graças a Deus essa conta foi isenta agora deixa eu só dizer Antônio Silva o que que eu faço? eu paguei a conta o que que eu tenho que fazer? você vai fazer o seguinte você vai procurar o escritório da Caema pra negociar o ressarcimento como é o ressarcimento? aí lá é que eles vão dizer se eles vão devolver o dinheiro que você deu na conta que pagou ou se aquele pagamento vai ser dividido na conta nova que chega esse mês ainda e se divide no preço da do mês de maio que vai chegar olha porque vai chegar na sua casa uma nova conta do mês de maio porque a que chegou aquela com preços absurdos ela não vale mais você não precisa pagar mas se pagou ela você vai ser ressarcido então procure o escritório da empresa